Oi, como assim? Você ainda não fez o seu curso de eletrônica básica? Então, vem com a gente porque a gente está com novidade. O curso de eletrônica básica está um sucesso, então agora tem novidade. O curso de conserto de som completíssimo. Todo tipo de som você vai aprender a consertar. Exatamente, meus amores, curso com certificado, aula online. Você assiste quantas vezes você quiser, da onde você estiver. Se eu fosse você, não perdi essa oportunidade. O link fica aí embaixo e vem com a gente. Vem! Que felicidade que chegou! Olá, príncipes e princesas, amores e amoras. Tudo bonzinho com vocês? Está aí com nós, então? Está ótimo, ótimo, ótimo. Que legal. Mais um vídeo do canal, meus amores. Estou aqui feliz da vida para mostrar a novidade que eu não tinha mostrado ainda para vocês, a novidade que chegou no canal. Exatamente. Estamos com novidades, estamos mega felizes. Por quê? Porque vai agilizar nosso serviço, vai agilizar nossos vídeos, vai mais vídeo para vocês com mais rapidez e facilidade, tá bom? Que legal, mega feliz. E a gente tem que agradecer, meus amores, o presente que chegou a vocês. Agradecer de coração. Muito, muito obrigada. Que é graça seu like, sua inscrição, seu compartilhamento. É por isso que a gente conta tanto, meus amores, e fica pedindo, né? O like, a inscrição, o compartilhamento, porque é importante. Então, com cada like de vocês, a gente conseguiu comprar a novidade do canal. Vou pedir a ajuda do meu filho agora para trazer para cá. O oculto famoso traz o nosso... Novidades, uh, uh, olha lá. O nosso super computador, meus amores. Computador de game, né? Goku, a gente levou quantos meses para montar esse PC com a ajuda de vocês, meus amores? Quatro meses. É, meus amores, quatro meses para montar ele, né? Um mês a gente comprava uma placa, no outro a gente comprava, né? Ainda está faltando, não está faltando para a gente o... Mouse, teclado. O teclado, e o fone de ouvido, né? Que esse computador é super maravilhoso, que é para game, né? Para editar nossos vídeos. Então, vai ter mais vídeos no nosso canal. Primeiro no do Goku. De jogos, de games, novos games lá, da hora, né? É, umas fãs de vocês, tá bom? E o mesmo amigo Arnaldo, que nos presenteou o HD. Muito agradecido de coração, né? E agora, olha só, vamos montar ele aqui, meus amores. Vamos montar ele. Venha comigo, vem acompanha aí. Vai que vamos montar ele aqui, ó. Eu vou pegar a câmera aqui e já volto. Vou montando ele aqui, então, para a gente testar ele, né? Ela está conectando essas coisas aqui atrás, ó. Botando o mouse, botando tudo. Mouse e o teclado. Olha lá, prontíssimo. Agora a gente vai para a novidade, que é esse PAI. É. Vou ligar aqui ele. Ó. Todo lindão, todo vermelhão, meus amores. Olha que coisa mais linda. Parece chama de couro, olha lá. Gente, eu quero falar para vocês que eu fui adiantando aqui, ó. Para o vídeo não ficar tão longo, né? Já instalei algumas coisas aqui nele e tal. Já passei no vídeo. Por quê? Porque eu vou mandar um vídeo agora para vocês verem aí. Agora. Olha só. Olha lá. Vou mandar o vídeo agora. Agora, gorrinho, para vocês verem, para ver a rapidez agora. Como que ele está funcionando agora. Olha que lindeza. Ele, é para ver a nova cor dele, aquela rapidez, aquela... Nossa, muito bom mesmo. Esse aqui é coisa da minha Steam. Que é de abecinho sozinho mesmo. É, né? Aí, aqui, agora eu vou mandar um vídeo para vocês verem aí agora. Olha lá, meus amores. Esse aqui é o vídeo, ó, que eu acabei de gravar e estou mandando agora para vocês, tá? Vou exportar aqui, ó. Olha lá. Ele é um videozinho que tem 13 minutos, ó, Val. Tá? Tá indo aí já para vocês. Olha lá. Que maravilha. Rapidez, ó. Que rapidez que ele vai e converte o vídeo, olha lá. Para ir direto para o YouTube, certinho. Né? Muito legal. Cinco minutinhos e já está indo. Quatro minutos e cinco minutos e já está indo lá o vídeo. E o vídeo é 13 minutos. É, exatamente. Então, muito rápido, né? Então, esse é o vídeo, meus amores. Então, esse foi o vídeo, meus amores. De mostrar nosso PC novo aí que a gente conseguiu graças, graças a Deus e a vocês, tá? E esse é o vídeo aqui que eu terminei de gravar. Está indo agora para vocês aí, tá bom? E diga que valeu. Beijo, minhas amores. Minhas amores, gratidão de coração. Fiquem todos com Deus. Que o Papai do Céu cubra todos nós grandemente com o seu mundo sagrado. Tchau, tchau. Tchau. E é isso aí, tá? Conta com o seu like, com a sua inscrição, com o seu compartilhamento, tá bom? E vem com a gente. Vem! Tchau. Tchau.